Fala aí pessoal, vamos aqui a mais um vídeo, essa daqui é a integração por substituição trigonométrica. O que que acontece pessoal? Isso aqui é o seguinte, a integral de raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado dx. Então quando você vê raiz quadrada e aqui um termo aqui, quadrado menos x ao quadrado, você tem que lembrar dessa parte aqui pessoal, tá? Você lembra desse triângulo em retângulo? E vamos lá, vamos associar aqui, primeiro vamos achar aqui seno de teta, seno de teta cateto. O oposto é dividido pela hipotenusa que é o A. Multiplicando aqui cruzado nós temos o que? E o que é A seno de teta. Nós temos também que o cosseno de teta será o cosseno cateto adjacente, que está do lado do ângulo, é a raiz quadrada de A ao quadrado menos 1 ao quadrado, dividido pela hipotenusa. Multiplicando cruzado, vamos ter que A ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a A cosseno teta. Beleza? O que que acontece aqui pessoal? Se a gente comparar aqui, esse termo aqui, o que está aqui no integrando, nós vamos ter o seguinte, que A ao quadrado é igual a, nós vamos ter isso aqui, 16 menos X ao quadrado. Isso aqui é exatamente igual a A ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, aqui nós vamos conseguir encontrar quem é o nosso A. Então, A ao quadrado é igual a 16. Então, A, nesse caso aqui, vai ser a raiz quadrada de 16. Beleza? Então, vamos pegar somente a parte positiva. Certo? Que é a raiz quadrada. Tudo bem? E aí, tudo ok, né? Não. Então, agora, já encontramos o A, podemos até substituir aqui, né? Nós temos aqui que o nosso U aqui, no caso, é o nosso X. Beleza? Então, aqui pode ser reescrito como X é igual a 4, seno de teto. E aqui, podemos colocar 4, seno de teto. Ok? Então, vem para cá. O que a gente vai fazer aqui agora? Podemos substituir aqui. Vamos encontrar o dx agora. Então, se eu tenho que X é 4, seno de teto. Vamos derivar dx em função de teto. dx, d, x, d, teto, é 4, né? Posso tirar o 4 para fora aqui. Então, que é constante aqui, vai ficar derivando seno de teto. Então, dx, d, x, d, teto, vai ficar 4, derivado do seno, é o cosseno. Então, eu tenho que, teto, teto, teto. Então, eu tenho que, tx, que posso mandar para cá, vai ser 4, cosseno teto, d, teto. Então, eu posso substituir isso aqui lá, na minha integral. Então, a nossa integral, que é integral de raiz de 16 menos x². dx, isso é igual a, aqui dentro, quem é essa parte aqui? Exatamente essa aqui. Será que é 16 menos x²? Então, quem é essa parte aqui? é 4, cosseno teto. 4, cosseno teto. Vezes dx. Quem é dx? 4, cosseno teto, d, teto. Então, essa integral, transformou o quê? 4 vezes 4, 16, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de teto, d, teto. Então, 16 é uma constante, sai da integral. cosseno ao quadrado de teto, cosseno ao quadrado de teto, d, teto. Beleza? Então, nós vamos ter que integrar agora, ou seja, essa nova integral aqui. Vamos lembrar? Ó, lembrando. Então, pessoal, cosseno ao quadrado de teto, nós vamos ter que mudar aqui também, para poder integrar. Lembra? A relação fundamental da trigonometria? O que ela diz? O que ela diz? A relação fundamental que o seno ao quadrado de um ângulo mais o seu cosseno ao quadrado isso é igual a 1. E vamos lembrar também do cosseno de teto mais teto. Lembra? Uma das propriedades da trigonometria cossa-cossa Cosseno muda o sinal aqui dentro, né? Lembra? Mais aqui, então, é menos. Seno, seno. Teta mais teto Cosseno de dois teto Cosseno vezes cosseno 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 ao quadrado de teto Cosseno vezes ceno Cosseno ao quadrado de teto Aí, nessa relação fundamental da trigonometria vamos isolar o seno ao quadrado de teto C1 Cosseno manda para o lado de cá o cosseno Cosseno E agora vamos substituir na de baixo Substituir essa aqui Aqui, ó Ok? Então, estamos manipulando para poder modificar o nosso Cosseno ao quadrado de teto Então, isso aqui ficou Isso aqui vai ficar Cosseno de dois teto É igual Cosseno ao quadrado de teto Menos Substituindo seno ao quadrado que é um menos Cosseno ao quadrado de teto Então, fico Cosseno de dois teto É igual Cosseno ao quadrado de teto Menos 1 Sinais iguais aqui Positivo Na multiplicação Cosseno ao quadrado de teto Mais Cosseno ao quadrado de teto Isso vai dar Olha Vê se tem espaço legal aqui Tá aí Então, cosseno De dois teto É Dois Cosseno ao quadrado de teto Menos 1 Cosseno ao quadrado de teto Mais Cosseno ao quadrado de teto Dá dois Cosseno ao quadrado de teto Menos 1 Então Nós temos Que Dois Cosseno ao quadrado de teto Menos 1 É igual Só repetindo aqui Cosseno de dois teto Então, menos 1 Vamos pra cá Dois Cosseno ao quadrado de teto É igual a Cosseno De dois teto Mais 1 Então, cosseno ao quadrado de teto Então, cosseno ao quadrado de teto É Pode colocar 1 na frente Não tem problema Os dois são positivos 1 Cosseno de dois teto Sobre dois Sobre dois Então Eu Trabalhei algebricamente Com a relação fundamental da trigonometria E com uma das propriedades da trigonometria E aí Eu vou substituir aqui Para poder integrar Então, vamos lá Vamos continuar Então, a integral Aí aqui tem 16, né? Cosseno ao quadrado De teto De teto Isso vai ficar 16 Agora, essa integral Esse cosseno É 1 Mais Cosseno de dois teto Substituindo aqui, tá? 1 Mais Cosseno Dois teto Sobre dois De teto Então, aqui nós temos meio Vai sair da integral Então, 16 Sobre dois, né? Ou 16 vezes meio Que dá no mesmo Se quiser colocar assim, ó Esse meio sai da integral Integral De um Mais Cosseno de dois teta De teta Então, isso aqui 16 Por dois dá oito Então, isso é oito Aqui, ó Vou quebrar Logo em duas De membrar Logo em duas Integrais, ó De teto Que multiplica 1 É da integral De teto Mais Integral Cosseno de dois Teto De teto Então, isso aqui Vai ficar Integral de d teta É teta Certo? Então, vou ter que Integrar essa daqui, ó Então, vem comigo aqui Então, asterisco aqui, ó Vou botar aqui Só para destacar Cosseno de dois teta Cosseno de dois teta De teta Eu vou chamar de v Dois teta Agora, eu vou derivar aqui Em função de teta dv d teta d teta Isso é igual A dois Então, d teta dv Sob dois Então, vou substituir isso aqui na integral Substituindo Então, isso aqui fica Dá para colocar aqui Integral De cosseno de v Que eu chamei dois teta de v E d teta E d teta d v Sob dois Ok? Só substituir, galera Nada de mais Para poder integrar Senão, não dá para integrar Fez, sai de novo Então, integral Cosseno de v D v Lembra que a derivada do cosseno É menos seno A integral Então, é positivo Então, integral Do cosseno É seno Seno de v Mas o v É dois teta Então, isso aqui é Meio E seno De dois teta Porque a integral É em função de teta Não de v Então, no final Você volta Então A integral De cosseno Dois teta D teta É meio De seno Dois teta Ok? No final, eu coloco a constante Não tem problema Então, agora eu vou substituir lá Tudo lá Lembre-se que eu integrei essa parte Tem o d teta aqui Tem esse teta aqui na frente Então A integral De dezesseis Menos X ao quadrado Tx Deu isso aqui Oito E multiplica Teta Teta Mais Essa integral aqui Que é essa daqui Que deu Essa daqui Meio Meio Seno De dois teta Só que A nossa integral Está em função de x Não de teta Então vamos ter que trocar Esse teta Por x Em função de x Vamos retornar lá em cima Vamos retornar aqui Veja só Aqui nós temos o seguinte Que x Ó Vou fazer aqui Que x é 4 Seno de teta Então seno de teta É x sobre 4 Certo? Mas eu quero teta Não seno Então eu tenho que O teta Deixa eu puxar mais pra cá Vai ficar legal aí no vídeo Então tem que x É 4 Seno de teta Então tem que seno de teta É x sobre 4 Então eu tenho que Eu quero teta Então ar Seno De teta No caso aqui Nosso teta Quero teta Não quero seno de teta Então teta É o ar Seno De x sobre 4 Então aqui Eu descobri O teta Em função Do x Beleza? Então vem pra cá Vamos ter que substituir aqui Então isso aqui Vai ficar 8 Aí 8 E multiplica Aqui ficou O teta É Ar E seno De x Sobre 4 Mais Meio Seno de 2 Teta Mas quem é o teta? O teta É a Seno De x Sobre 4 Beleza? Ou melhor Podemos fazer assim Lembra Isso aqui Seno De teta Mais teta Lembra? Seno de a Mais b Seno a Cosseno b Seno b Cosseno a Então aqui é Seno de 2 Teta Teta Mais teta Seno de teta Vezes cosseno de teta Mais Seno de teta Cosseno teta Então seno De 2 Teta É 2 Seno teta Cosseno teta Dá pra substituir embaixo Aqui Beleza? Aí você volta lá em cima Quem é cosseno de teta? Quem é cosseno de teta? Cosseno de teta É Raiz quadrada 16 Menos x ao quadrado Sobre 4 E aí Podemos substituir lá E aí Chegamos ao resultado final Professor Essa é bem trabalhosa Com certeza Substituindo aqui Seno de 2 Teta Isso aqui é quem? Ó Meio Que é isso aqui Vezes 2 seno de teta Mais o seno de teta É x sobre 4 Ó Meio daqui Que é esse meio 2 É esse 2 Seno de teta Tá lá em cima É x sobre 4 E o cosseno de teta Acabei de fazer lá em cima 16 Menos x ao quadrado Sobre 4 Aí aqui Tem como fazer Algumas simplificações Aqui Esse aqui Com esse Ok Aí quando bater Aqui ó Esse com esse aqui Vai dar 16 Aí quando bater Nesse aqui ó 8 vezes Esse termo aqui Vai cortar Vai dar 2 embaixo Ok Então a resposta Vou colocar aqui ó Vou destacar Então É 8 Arq Seno De x Sobre 4 Mais x sobre 4 Aqui no caso Vai dar Perdão Dá 16 Por 2 Aqui dá 2 Né Isso aqui vai dar assim ó Mais Esse x aqui 16 Menos x ao quadrado Tá Esse x aqui É esse E aqui 8 16 Aqui vai dar 2 Mais a constante De integração Então essa vai ser a resposta Ok Então vou repassar Ela lá de cima De novo Uma integral Que aparentemente Parece ser Pequenininha Mas não é Aqui você teve que Lembrar Né Passando aqui Devagar Para você Espero ter ajudado vocês aí Um abraço Até a próxima Até a próxima Tchau